Espontando a tristeza Tudo é festa, é bom demais Me entreguei Ninguém segura essa galera Quero ver, vai! Boa dança, trilha, minhas cadeiras Que beleza Só a trilha da minha minha fiz E nem ela deixa em pressa Boa dança, trilha, minhas cadeiras Que beleza Só a trilha da minha minha fiz E nem ela deixa em pressa Eu tô, que tô, eu sei Tá, que tá Também é no swing Que eu vou até a festa acabar Não deixe não Assim não dá pra ser feliz Quem canta os nomes espanta Tá na boca do Brasil Não deixe não Assim não dá pra ser feliz Quem canta os nomes espanta Tá na boca do Brasil Boa dança, trilha, minhas cadeiras Que beleza Só a trilha da minha fiz E nem ela deixa em pressa E nem ela deixa em pressa E nem ela deixa em pressa Só a trilha da minha fiz E nem ela deixa em pressa Eu tô, que tô Tá, que tá É no swing Tá, que tá É no swing Eu tô, tô, tô Eu sei Tá, que tá Também é no swing Que eu vou até a festa acabar Essa galera vai segurar agora na bomba da mão Vai, tchau, 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 tchau Eu gostaria de agradecer a toda a turma que apareceu aqui na sexta, no sábado e no domingo Dando a maior força pra gente Cantando Vamos lá Cheiro Cheiro Quero ouvir Diz Cheiro Demais Cheiro Bem forte Vai Cheiro Diz Eu tô, que tô Eu sei Tá, que tá Também é no swing Vai Que eu vou até a festa acabar Eu tô, que tô Eu sei Tá, que tá Também é no swing Diz Eu tô, que tô Eu sei Tá, que tô Também é no swing Eu vou até a festa acabar Eu tô, que tô Eu tô, que tô Tá, que tô Também é no swing Eu vou até a festa acabar Vai Eu não entrei as cadeiras de bebeza Só se abriu um minuto e 15 minutos de bebeza Eu não entrei as cadeiras de bebeza Só se abriu um minuto e 15 minutos de bebeza Não deixe não, assim não dá pra ser feliz Que dança mais espanha com o avocado É o motivo Eu vou até a festa thấy E eu vou até a festa Que black zone Campanha Iropa Eu vou até a festa Que os seus traspedidos Eu tô, que tô Eu sei, eu sei que é um swing Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá